E no programa Pense Auto tem Smart pra você, é isso aí, seja inteligente, seja Smart, comece o ano muito bem com um carrão novinho aí na sua garagem, a Rita fala pra você de oferta, é claro, olha só, estilo no Vivaz, ano 2014, carro bacana com airbag ABS, carro novinho e econômico pra você entrar de quanto? 299, as parcelinhas, negocia aqui na loja, tem Costa HB Max 1.4 de motor ano 2012, carro completíssimo, tá aí na sua tela, entrada de apenas 5 mil reais, é isso mesmo, e parcelinhas de quanto? 690, é barato demais, Strada Working, aqui na loja você encontra uma maravilhosa, 1.4 de motor, ano 2015, completo ABS e airbag, a entrada 299, a parcela você negocia da maneira que você precisar aqui com a equipe da loja, tem o Classic também, ano 2012, completíssimo, entrada de 5 mil apenas, e parcelinhas de 650 reais, coração da cidade, rua 770, Pedro, conecte-se com o WhatsApp da loja, agora mesmo, 1599712, 1257, seja inteligente, seja Smart.